Olá pessoal! Tudo bem? Hoje eu vou fazer um bolo de fubá de massa cozida, eu já tenho ele aqui no canal, só que da outra vez eu fiz com fubá mimoso, hoje eu vou fazer com fubá de canjica, quero ver o resultado. Vou mostrar para vocês os ingredientes e primeiro a gente vai fazer o angu, vai cozinhar o fubá, depois a gente coloca os outros ingredientes. Vamos lá então ver os ingredientes desta receita. Olha aí pessoal! Nesta receita vai duas xícaras de açúcar, mas eu vou colocar uma e meia, a meia mais cheinha, mais gordinha, uma e meia de açúcar que eu vou colocar, duas de fubá de canjica, uma de farinha de trigo, uma pitada de sal, um pouquinho de erva doce, uma colher de sopa de fermento, e seis ovos, eu vou colocar também uma pitada de cravo e pó, é opcional, tanto cravo como a erva doce, se não gostar, não quiser colocar, não precisa, mas eu vou colocar uma pitadinha para dar um gostinho melhor. E vai também coco ralado e queijo ralado, o queijo eu vou ralar ainda, e duas xícaras de leite. Nós vamos levar ao fogo o leite, eu vou colocar aqui, duas xícaras de leite, o fubá, o açúcar primeiro, o açúcar, mexer muito bem, eu esqueci de um pecado, o óleo, o óleo é uma xícara faltando um dedo para encher, eu já vou pegar, o fubá, olha aí, eu coloquei faltando um dedo para completar a xícara. Aí a gente vai cozinhar, o leite, o fubá, o óleo, o açúcar, fazer um angu, esperar esfriar, depois a gente vai colocar os outros ingredientes, vamos ver se ele vai ficar um bolo mais fino, como é que vai ser. Eu vou misturar muito bem isso aqui e vou levar ao fogo. Vamos lá então, no fogão, para a gente fazer esse cozido. Vai também, seis ovos, eu coloquei dois caipiras, mas tão pequenininho, olha aí, está parecendo de passarinho, eu vou ver se eu acho lá nos ovos caipiras, se tem maiorzinho, esse aqui está muito pequeno. Eu já liguei o fogo, a gente vai cozinhar isso aqui, depois a gente vai colocar os outros ingredientes. Vai ficar um bolo grande, porque são duas xícaras de fubá, duas de farinha de trigo, é para dar um bolo grande, né. Pessoal, eu esqueci de colocar o sal, o sal vai aqui também. Só é uma pitada. Olha aí, já está engrossando. Depois eu vou deixar esfriar, só depois de frio é que vão os outros ingredientes. Pelo menos o angu está ficando muito fino. O fubá de canjica é muito fininho. Eu deixei no fogo baixo, de medo de dar uma sapecadinha, não quero que isso aconteça. Agora, enquanto esfria, eu vou lavar minha louça, porque acabamos de almoçar. Está tudo bagunçado aqui ainda. E vou ralar o queijo. Aí, está pronto. Está bem firminho já, está bem cozido. Agora, esperar esfriar para colocar os outros ingredientes. E eu volto já já. Bom pessoal, a massa já esfriou, a massa cozida, já está fria. Então, eu vou colocar aqui seis ovos. Eu já troquei o ovinho pequeno por uma maiorzinha, mas ainda está pequeno. Mas não tem problema, vai esse aí mesmo. Aí, aqui eu vou acrescentando os ovos e depois os outros ingredientes. Como é ovo caipira e a gente preocupa, né? Que já está estragado, eu vou quebrar eles aqui e vou colocando devagar. Já ralei o meu queijo. O queijo não está bem curado no ponto que eu gosto, não. Mas, está bom demais, tá? E o meu coco também já separei uma quantidade que eu quero colocar. Então, vamos lá. Eu vou colocar os ovos. Devagar, aos poucos, né? Eu vou colocar dois caipira. Olha a diferença da cor. Olha a diferença. Um pouco. Um perto do outro. Olha lá. Um branco, um amarelo e outro cor de laranja. Bem forte. Uma cor mais forte. Eu gosto de colocar um ovinho caipira, quando eu tenho. Até para ficar mesmo com essa corzinha assim. Mais forte. Então, eu vou mexer aqui. Misturar bem. Agora, eu acho que já dá para me mexer com o fuê. Vamos lá. Resolvi passar para a tigela, cada coisa com a sua função, né? Achei melhor. Panela não está muito fácil de bater lá. Agora, eu vou colocar os outros ovos. Restantes. O ideal mesmo é a gente bater os ovos e para acrescentar aqui. Mas, como eu não fiz isso, agora... Agora, eu vou acrescentar a farinha aos poucos. Farinha de trigo. A tigela é pequena. É muita massa. Tanto que eu escondi duas formas. Eu vou ver qual eu vou colocar. Porque, de repente, cai no forno. Não está fácil mexer com o fuê, não, viu? A massa é pesada. Estou indo lá buscar outra colher. Eu vou misturar tudo aqui e já volto, viu? Olha, já misturei tudo. Agora, eu vou colocar o coco, a erva doce e o queijo ralado. O meu queijo não está muito curado, não. Não está muito na hora de ralar, não. Mas, está bom demais. Eu vou misturar, senão o vídeo vai ficar muito grande. Já misturei. Já misturei. Agora, eu vou colocar um cabinho de colher de cravo em pó. Só para fazer uma graça, na pontinha de colher. Olha aí. Isso aqui é uma colher de chá. É uma pontinha da colher. Cravo em pó. Eu adoro essas especialinhas, né? Gosto demais. Agora, eu vou ligar o forno e preparar a forma. Aí, venho e coloco o fermento e a gente leva para assar. Bem, agora, eu vou colocar o fermento e vou levar para assar. Eu vou assar nesta forma. Eu nunca assei nesta forma. Estou com muito medo que ele caia lá no forno, mas eu vou tentar. Se cair, depois eu compro. Com o outro lado, eu vou ficar com vergonha. Eu sempre asso na assadeira quadrada, retangular, né? Hoje, eu quero fazer esse teste. Acho que está bem misturadinho, né? Essa massa é bem pesada. Muito pesada. Bom, então, vamos tentar assar nesta assadeira aqui, para ver como que vai ficar. E aí, vamos lá. Também a gente quer aproveitar tudo, né? Bem, agora forno. Deixa eu tampar a luz aqui. Forno até ver que tá assado. Eu acredito que vai ser uns 40 minutos ou mais. Porque a massa é bem pesada, bem dura, né? Seca, assim. Então vamos ver como vai ficar. Até daqui a pouco. Vamos então tirar o bolo da forma. Eu gosto de colocar nesses pratos aqui. Eu até compro e guardo. O que eu acho que fica bem protegido com essa tampa, é melhor do que em outros pratos. Fica destampado. Conserva e fica protegido, né? Pensei que ia cair da forma. Graças a Deus não caiu, não. Olha aí, ficou um bolo muito bonito. Fiz um chazinho pra acompanhar. Vamos ver, minha gente, como ficou com o bolo. Foram 40 minutos de forno. 180 graus. Se gostar mais clarinho, deixa menos. Olha que beleza. Amarelinho. Ficou muito bonito o bolo. E tá muito bacio, viu? Olha. Muito bacio. Vamos experimentar. Eu gosto de comer com a mão. Ficou delicioso. Muito bom. Uma delícia. Podem fazer que vocês vão gostar. Eu fiz um chá de guaco. Porque... Tô tossindo muito. Me espirrando. Fiquei preocupada, né? Aí fiz um chá de guaco. Tô tomando. O bolo tá perfeito. Pessoal. Eu tô com outra roupa. Porque enquanto o bolo assou, eu tomei meu banho. Espero que vocês tenham gostado. O bolo ficou maravilhoso. Lindo. Grandão. Não caiu no forno. É da forma, né? Não caiu no forno. Super saboroso. Uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Um abraço carinhoso a todos vocês. Tchau. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Música 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 Música